Olá pessoas, não vocês não estão no canal errado, vocês estão no canal certo, porém mudei o visual Contei toda essa saga de mudança de visual lá no Insta Stories, que se você ainda não me segue Aproveita e já me segue nele, que é Nicolas Machado com 2C, inclusive em todas as outras redes sociais E vamos ao vídeo de hoje No vídeo de hoje eu resolvi trazer um vídeo onde eu respondo algumas dúvidas sobre barra Eu tenho dois vídeos sobre barba aqui no canal que receberam inúmeras perguntas Perguntei lá no Instagram também se alguém tinha alguma pergunta, recebi algumas inbox Perguntei na página também Então hoje eu vou responder todas essas dúvidas que surgiram a respeito de barba A primeira dúvida que surge e que é a mais frequente, a mais recorrente a receber inúmeras vezes é Como eu faço para crescer a barba? Por que a minha barba não cresce? E dicas para crescer a barba Gente, existem inúmeros fatores que podem acarretar para que a sua barba não cresça Ou não cresça completamente, cresça com falhas Você já pode ter na base lá dos seus 25 anos e ainda não tem barba Isso não é nenhum problema Existem realmente pessoas que a barba não vai desenvolver no rosto E pode desenvolver muito pouquinho, muito fininha Existem diversos fatores O seu DNA acarreta muito no crescimento da sua barba Este problema, ou este problema, pode ser também hormonal E neste caso eu lhe aconselho a procurar um médico para que ele possa explicar por que o crescimento da sua barba não acontece A sua alimentação interfere muito no crescimento da sua barba Então é importante que você tenha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada Para que os pelos cresçam fortes e resistentes e da maneira correta como deve para preencher o seu rosto Me perguntaram bastante e tiveram alguns questionamentos aqui nos comentários a respeito do Minoxidil Ai, não sei falar muito bem esse nome Gente, eu nunca usei este produto Mas já vi diversos vídeos aqui no Youtube de pessoas que usaram E que o resultado foi eficiente Que o resultado deu certo Como eu nunca usei, e ele é um medicamento Eu não posso recomendá-lo para vocês Então, o que eu posso recomendar é que vocês pesquisem mais sobre ele Se intelem sobre o assunto, como ele funciona Quais são os efeitos colaterais Por este motivo, eu lhe aconselho a estudar este medicamento antes de usá-lo E lembrando a todos que existem inúmeros tipos de organismos E isso acarreta muito na sua barba Não é porque um método funcionou em uma pessoa Que esse método vai funcionar em outra Não, cada organismo funciona do seu jeito Então você tem que estudar aí para ver o que está acontecendo com a sua barba Outra pergunta muito recorrente é sobre os produtos que eu uso na minha barba Onde comprá-los, onde encontrá-los Eu andei dando uma pesquisada na internet Existem diversas barbearias e marcas de produtos de barba que vendem produtos Porém, tem um site que se chama mensmarket.com Que vai estar aí na tela ou na descrição do vídeo Que você encontra diversos produtos relacionados à barba Você encontra cera, bálsamos, até produtos para fazer a barba Esse site é bem completo, ele possui uma gama enorme de marcas E uma gama enorme de produtos e variedade de produtos Então eu recomendo ele para que você possa fazer as suas compras E os produtos que eu uso e que eu sei que funcionam, que funcionaram pelo menos para mim Eu uso este sabonete, que é da Cote Barbershop Para lavagem da barba Eu uso ele no banho e dou uma lavada nos pelos Ele serve para dar uma refrescância e para fazer a limpeza dos pelos, obviamente Também da Cote Barbershop, eu uso esse living Esse living é muito interessante porque ele é dois em um Ele serve tanto para o cabelo quanto para a barba Então sempre que eu saio do banho, eu já pego, já dou uma passadinha nele Já venho com o pente e faço a manutenção dos pelos Deixo os pelos bem alinhados para que tudo ocorra bem Uma dúvida muito frequente também, que fizeram bastante no vídeo que eu ensinei fazendo um tutorial de bigode Que se você não assistiu é só você clicar aqui em cima Que era sobre... posso usar cera de cabelo no bigode para fazer a modelagem? E eu lhes digo que sim, você pode Inclusive a cera que eu usei naquele vídeo foi uma cera capilar de fixação forte Que também é essa daqui da Cote Barbershop Esses são os produtos que eu uso e que fazem a maior diferença no meu rostinho Perguntam bastante também a respeito da marca do aparelho que eu uso para fazer a minha barba Eu uso este daqui da Philips Ele vem com alguma diversificação de pentes para fazer a barba Ele vem também com pentes para o corpo e para a sobrancelha suíça Alguma coisa assim Ele é bem completo, eu não lembro o valor dele, mas eu encontro também ele Porque perguntaram também Acho que naquele site que eu já indiquei aqui também você encontra ele Eu comprei ele em lojas de eletrodomésticos Essas lojas de eletroeletrônicos Sempre vai ter aquele quiosquezinho ali que você pode encontrar Esses produtos mais de uso pessoal Foi ali que eu encontrei o meu E esses produtos da Cote que eu mostrei Eles existem em barbearias de lojas físicas da marca E esses outros produtos também são bem acessíveis em farmácias e hipermercados Então eles tem um preço bem bacana para você que quer usar algum produto É um produto de boa qualidade e de fácil acesso para você que não quer comprar pela internet Me fizeram também uma pergunta a respeito de em alinhamento e pelos finos A respeito de pelos finos, como eu já disse, depende muito do seu organismo Depende muito da maneira como você tira a sua barba também Isso acarreta muito como que o pelo vai crescer e como ele vai se desenvolver no seu rosto A respeito do alinhamento, eu aconselho que vocês usem um bálsamo E um pentezinho com os pentes bem fininhos e grudadinhos Saindo do banho, pega o bálsamo, passa no rosto, aplica no rosto Pega o pentezinho e vai modelando os seus pelinhos Vai alinhando todos os dias os seus pelos Conforme for passando o tempo eu tenho certeza Que os seus pelos vão ficar mais alinhados e mais regulares e não tão rebeldes Essa é a dica que eu dou para que vocês façam isso Eu faço isso sempre na minha, esse alinhamento para que dê tudo certo Perguntaram também a respeito de falhas na barba Qual a dica que você dá? Eu já dei a dica de usar um lápis para, um lápis que você usa para corrigir a sua sobrancelha Você pode estar usando para corrigir as falhas da sua barba Você passa ele, depois você dá uma esfumada Existe a opção também de usar um pancake na cor preta Passa o pancake, dá uma esfumada, o efeito fica bem legal e preenche bastante É claro que você não vai usar esses materiais para preencher falhas muito grandes São falhas menorzinhas e aí você preenche elas Outra pergunta e a última pergunta desse vídeo é a respeito do desenho da barba Como que eu faço o desenho da minha barba E para isso eu resolvi e pensei em gravar um vídeo mostrando como eu faço o desenho da minha barba Então este vídeo vai ficar para um próximo vídeo Se você quer esse vídeo você já pode comentar aqui embaixo dizendo que quer o vídeo de desenho da barba Para ver como que faz o desenho, os alinhamentos, os cortes, onde tem que fazer aqui, onde tem que fazer ali Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço a minha barba Mas essa parte de desenhos, de ângulos, rosto mais quadrado, rosto mais redondo É um vídeo que eu ainda posso fazer, então se você quer você já comenta E se você quer assistir o outro é só clicar aqui em cima Porém também ele aconselha a procurar uma barbearia Que eles podem fazer o desenho para o seu rostinho E eles vão saber exatamente qual desenho fazer para a sua barba Acho que é isso, reuni algumas dúvidas bem recorrentes que estavam surgindo aqui nos comentários dos meus vídeos Perguntas que vocês me fizeram Tentei responder todas elas de maneira que eu soubesse o que eu estava falando E dicas importantes e dicas de produtos que eu uso E dicas de coisas que eu sei que vão dar certo Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal Comenta aqui embaixo qualquer outra dúvida que você possa ter tido E eu não respondi nesse vídeo Eu vou responder sem problema algum Me segue em todas as outras redes sociais Que é Nicolas Machado com dois C em todas elas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo